no Manchester United, sobre o Cristiano Ronaldo, né? O Eric Tenag, tu é de uma mula, vem tentando colocar o Cristiano Ronaldo aí pra se integrar na equipe, ou equipa, como diz lá em Portugal. E antes de mais nada, eu quero convidar você pra se inscrever aqui no canal, pra vir fazer parte aqui da família Últimas Notícias do Cristiano Ronaldo. Muitíssimo obrigado a todos os inscritos que estão chegando agora. Você que comenta, deixa seu like, deixa seu joinha. Enfim, vamos à notícia. Neste domingo, não teve folga para os jogadores do Manchester United. E o que aconteceu? O técnico Eric Tenag, tu é de uma mula, colocou todo mundo pra jogar, indistintamente. E um detalhe, mandou todo mundo correr 14 quilômetros, o que o time adversário fez com o Cristiano Ronaldo, né? Então, foi uma espécie de puxão de orelha, um castigo, enfim, alguma coisa nesse sentido aí, né? Outra coisa, o Cristiano Ronaldo, na hora do almoço, ficou isolado, gente. Exatamente isso. Ele ficou isolado dos demais integrantes da equipe, né? E os jogadores cada vez mais se afastando do CR7, tá? Por quê? O motivo causa circunstância é a vontade de sair do Cristiano, né? O Cristiano já está de saco cheio do time. Então, ele quer sair. E, querendo sair, ele não sente motivado nem com vontade de jogar junto com os demais. Mas, eu quero a sua opinião, o Cristiano deve escolher um time aí, baixar o salário, né? Ou reduzir as cláusulas contratuais, ou ficar quieto aí na Premier League, né? Até vencer o seu contrato, que é em junho de 2023. Comente, ok? Eu vou deixar aqui no link, na descrição, um treinamento pra você ganhar dinheiro com o futebol. Se você ficou interessado, tem um link no primeiro comentário fixado aqui. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Que Deus abençoe a sua jornada. Que Deus abençoe a sua semana. Fui!